São João do Manhoaçu recebeu a visita do governador Romeu Zema nesta sexta-feira pela primeira vez na história. Prefeito Sérgio Camilo, uma visita de cortesia, mas que mostra acima de tudo o reconhecimento do trabalho que é desenvolvido, né? Com certeza. Primeiro, uma alegria para nós receber o chefe de estado, o governador Romeu Zema. É histórico para São João do Manhoaçu, nunca antes na história de São João teve um governador presente aqui. E o estilo dele, o estilo próprio, humilde, povão, né? Veio e caminhou com a gente aqui na Praça de São João Batista, paramos aqui na lanchonete de Jovan, tomamos um cafezinho. Para nós, além de ser esse orgulho, não perdemos também a oportunidade de conversar, bater um papo sadio, agradecer pelo apoio que ele vem dando aí ao nosso município. Eu estou no segundo mandato, então já são um período bastante grande com o governador Zema, com diferencial entre vários pontos que é importante para nós, gestores municipais. A oportunidade também reivindicamos, juntos com o prefeito de Santa Margarida, representado pelo vice-prefeito Lucim. A questão também que liga a 116 até a 262, dentro do município de São João, Santa Margarida, a questão do asfalto. E outros ofícios para algumas demandas dentro de São João do Manhoaçu, que nós entregamos também. Mas no final das contas, né? A visita por cortesia. Reconheça o trabalho da gente, que a gente é bem feita à frente do município. A representação que a gente tem também à frente do CISC-Caparaó, ajudando com a ordenar, junto com os outros 14 prefeitos, são 15 prefeitos dentro do município. Então tudo isso faz diferença, a gente tem uma aproximação muito boa com o pessoal da Secretaria de Governo. E isso também fez diferença, sobretudo, quem trabalha na região. E para nós é uma alegria constante. E para o povo de São João, que chegaram, né? Nós estamos falando de uma sexta-feira, período de safra, e lotou a Praça São João Batista. Porque a importância da figura, a importância do político e a importância do cidadão, Romeu Zema, já que tem todo esse fator que eu falei da simplicidade. É importante para São João do Manhoaçu porque tem obras sendo desenvolvidas, inclusive em parceria com o Governo do Estado, com o apoio também de deputados, né? Com certeza. Inclusive, eu queria destacar isso aqui também. Nós temos uma grande obra de uma escola municipal, a Escola do Urvalina, fruto de um acordo com o governador do Estado de Minas Gerais, que é o projeto Mãos Dadas. Vai ser um dos maiores prédios dentro do município, que vai atender mais de mil alunos, com uma estrutura, com uma modidade, uma eficiência diferenciada para atender os nossos alunos. Também cobertura dessa quadra. E não poderia nunca deixar de falar aqui do deputado João Magalhães, que tem essa ligação com o governo, e várias emendas parlamentares, entre elas, do Estado de Minas Gerais, duas emendas, duas etapas, que fez e possibilitou nós fazermos aí a ligação de São João do Manhoaçu até o Distrito de Pontões com asfalto. Isso é um diferencial. E mais duas vilas, né? E a outra vila que nós vamos iniciar agora também, parte a emenda do Estado, via deputado João Magalhães, com o apoio do nosso governador, Romeu Zema. Vice-prefeito Zé Brás, satisfação receber o governador Romeu Zema em São João do Manhoaçu? Realmente, eu não esperava isso já, com o Estado de Município Pequeno, né? Eu acho que eu fico muito feliz com a visita do governador aqui, e agradecer a vocês todos, que colaboraram, estar junto, dando assistência de vocês. Não só como profissional, mas também pela pessoa de vocês. Muito obrigado a vocês, que Deus abençoe a viagem ao governador, que chegue ao final da capital. Com a proteção do Senhor. Muito obrigado pela atenção.